Ah, caralho, eu hoje estou aqui de novo Mentira, tô zoando Eu... É... Que da hora Desculpa Se eu me virar o meu apartamento Show, né? Legal Comprei na OLX Mentira, clã Se eu me virar mais um vídeo, velho E dessa vez, não é o Resident Olha pra câmera, babaca Isso, não é o Resident Evil O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Uma série diferenciada pra vocês Se acharam da hora, vocês deixem no comentário aí Que eu continuo fazendo a série pra ficar mais show É... Redu do Castelo Eu não vou fazer isso agora É... Eu vou fazer essa série tipo como se fosse um daily vlog no GTA V A gente fazendo coisas nada a ver no GTA V Show, show, show Tamo junto, show, show, show É... É aqui a minha casa, o meu amigo de casa Deixa eu apresentar pra vocês Puta, é que difícil Aqui, calma Aqui, é que Eu tenho essa caixa, isso aqui é muito boa É... Ah, um vinho É super... É... 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 Não bebo muito Não sou aquela pessoa que bebe, entendeu? Mas um pouquinho de vez em quando é tranquilo, né? Show Ok, show, ok, show Maravilha Pronto É... Troca mão, troca de roupa Acho que não Tô bem humilde assim Tô bem tranquilo Vamos lá agora sair Pra poder É... Fazer o volley Só que eu não queria ser com esse carro Eu queria ser com um carro mais simples Mas... Tudo bem, eu só tenho uma carroça aqui na garagem mesmo Não vou ter como fazer um daily vlog suave Porque os caras vão querer me matar aqui E isso vai deixar o daily vlog um pouco escroto Mas ok Vamos lá Pode ser a primeira pessoa, né? O motivo de eu não querer ser com o meu carro por causa disso Mas ok, vamos lá Vamos... A gente ir... Cortar o cabelo Não tem nada pra eu cortar Ok Merda Mas ok Vamos fazer uma coisa da hora, né? Como todos nós Vamos lá Tudo bem, vamos lá Aí eu vou pegar um táxi aqui, um Uber Oi Aqui é ponto? Você vai parar? Ok Será que ficou muito? Vou lá Eu quero... Eu vou soltar ali no... Não... Pera aí Não, moço Não é isso que eu queria Puta merda Deixa eu ver aqui Calma, calma Foi assim que eu queria só pegar o ônibus Eu queria só pegar o ônibus Eu queria só pegar o ônibus Pera aí Meu filho Puta merda Aqui achei um Uber Caralho, tá de mim? Sério? Ah, tá Caralho Que agressivo, velho Não quebra o vidro Puta que pariu Vou salvar esse carro com a gente Foda-se Vou salvar, vou salvar, vou salvar Que aí vai ser para os nossos daily vlogs Esse carro aqui Pronto, show Vou salvar ele aqui na garagem Show E comecemos os nossos vlog daily Por esse carro aqui Deve estar salvo Vamos colocar no seguro, né? Primeiro vamos levar o carro para botar no seguro E depois a gente ver o que a gente faz na nossa vida Show, vamos lá Então no... É, acho que eu vou entrar em modo passivo Seria uma boa ideia Obrigado, hein, cara Pronto Que a gente não morre à toa, né? Show Vamos lá, Cláudio É, dirigir com pessoas normais aqui Para poder fazer o daily vlog É... Caralho Ah, não tem como, velho GTA, foda-se essa merda Vamos botar no seguro desse carro Pera aí, GPS Meu Deus Acontece Todo mundo pede conteúdo de vez em quando Foda-se Super comum isso acontecer, entendeu? Vamos ver aqui no mapa, velho Ah, normal, velho Tá... Puta que pariu Foda-se, vou lá Normal, de vez em quando a gente escuta umas bombas assim, entendeu? Então o sinal tá vermelho, babaca Cuidado com você aí, ô Tchota Nossa, que gato, hein? Ei, psiu Xanaya Puta merda Tem bombeiros ali, minha filha Perigoso Isso é perigoso Deixa eu parar aqui Eu vou falar pra você, psiu Tudo bem? Olha o meu carro, ei Puta, que pariu Não tem que dar atenção Calma, cara, hein? Meu Deus Calma, moço Tá ok Vai ver que vai ver ela casada, né? Tudo bem, acontece Já precisa ser casada assim e tal Se não a vermelha te ultrapassa mesmo Que isso, cara? Ok, chegamos aqui no Chris Tom's Friends Brothers Hold and roll me to my time Oh my God Como eu sou pão de dirigimento Quer dizer que tem um play Isso que eu não tô vendo Alguém tem que rever isso aqui, hein? Alguém tem que rever isso aqui, hein? Isso aqui é pra dar prejuízo pros clientes, cara Pelo amor de Deus Salve, Zeca Tudo bem? Eu vi aqui É um carro que eu comprei novo Isso Vem consertar ele E colocar ele no Colocar no seguro Isso Prevenção de perdas e roubos Cobertura total Ótimo Obrigado, tá? Show Maravilha Tá no seguro, clã? Agora vamos lá É... Vou dar um corte de cabelo, né? Que aqui a gente não corta Que aqui a gente implementa Que aqui eu tenho uma Fiz uma cirurgia Tem um amigo meu chamado É... Não pensem nada errado Tudo mais Mas o nome dele é Saraiva, tá? É... Eu desconheci há pouco tempo Eu tava até fazendo uma série Pro próprio GTA A gente tava se arrumando Pra gravar o vídeo do É... Do Rap Lorde Pô, liga a seta Filha da puta Do Rap Lorde Pra poder Entendeu? E tal Só que eu fui Cortar o cabelo nele Pintar o cabelo Pra poder fazer a parte Do clipe da... Entendeu? Vocês entenderam, né? Que eu sou uma pessoa Muito ocupada Sou uma pessoa muito famosa E tudo isso Então eu vim Conheci ele assim Ele é um bom profissional Não temos casos, tá? Caso algum E o Ramon fica dizendo Que a gente tem um caso Mas é... Babaque esse dele Ele é idiota mesmo Deixa eu fazer aqui A baliza Puta merda Isso Tem que ter cuidado aqui, ó Você vira pra cá Fum Ótimo Mas... Acho que esse não é o salão do Shanaiva Do Shanaiva, não Deixa eu ver Calma que tem que estacionar Igual o profissional Isso Ok Vamos lá agora Ver se o... É o cara tá aqui Ah, ele é aqui mesmo Fala, mulher Tudo bem? Tudo bem? Hi, nice to meet you Eu vim conversar com você Fez um corte de cabelo Diferenciado aqui, ok? Pode ser? Pode sentar aqui? Obrigado Será frente? Seu feio Ok Eu tô... Cara, você quer que você imprinde uma coisa mais show Entendeu? Uma coisa mais da hora O que você vai querer, querido? Olha só Eu vou querer uma coisa bem homem Bem masculino, tá? Ai, caralho O que é isso aqui? Por que eu tô loiro, velho? O que é isso daqui? Por que é caro assim Se implante, velho? Puta que pariu Olha esse aqui, velho Quer esse aqui? Espetado, eu não posso? Ai, começou o Flush Home Hello Aqui é bem show, hein? Deixa eu ver Ah, outro cara Ah, pode ser, hein? Pode ser Ok Dividido Tudo bem Obrigado, amigo Puta que pariu Passa o apoio de ansepsis aí, pai Puta merda Esse pescoço aí Essas espinhas aí Tudo mais Pronto, acho Posso tirar o bigode? Ah, ok Quero fazer Quero Puta que pariu Ah, seu bigode Aqui Que show, hein? Que implante Rapaz, será que vai me dizer Será que vai ter plantio de tudo Menos de tirar a espinha Pescoço cheio de espinha Passa o ansepsis aí, filho Viu? Maravilha Muito obrigado Ok Puta merda Show Ela foi será Obrigadão Goodbye, beautiful Goodbye, beautiful Até mais Ok Maravilha Rei do castelo Como assim? Não, cara Hoje estou tranquilo Olha só Olha pra mim, babaca O que estamos achando Da minha cara Vamos ver mais perto Caralho Eu estou muito lindo Puta que pariu Olha pra mim Olha pra mim Eu estou muito lindo Vamos lá Agora nós vamos Mudar de roupa, né? Porque fazer uma roupa De menino é complicado Bora, meu filho Bora, sai da frente Meu filho Bora, sai da frente Sai da frente, filho Sai da frente Caralho Pronto, show Tem uma loja aqui do lado Acho que essa deve estar Do lado da Da Elise, né? E eu passo direto Fazer a baliza aqui Sai da frente Baliza A mão é minha Filha da puta Ok Ih, era a mesma rua Que eu estava? Licença 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 Ok, tudo bem Baliza A mão é minha Baliza A mão é minha Esse bateu o processo, hein? Filha da Seu filha da puta Tá Ah, ok Então eu vou encostar aqui O cara bateu no nosso carro, velho Vai tomar no Puta merda Olha esse aqui Esse carro foi caro pra cacete Que o cara fez Ok Tem que tomar Medita Ah, eu não posso usar Mas quando eu estou Modo passivo Quando eu estou Modo passivo Eu tenho que ficar mais tranquilo Tem que ficar mais tranquilo Ok Vamos lá Aqui quem entra? Ops Que linda, cara Tá seu cabelo Reluzente como a luz Vem cá Vamos conversar Passa seu WhatsApp Ei Coisinha Moça Olha pra mim como você linda Esse é o seu rebolado sensual Entramos aqui Olá Tudo bem? Que conheço não A estagiária aqui Feia pra caralho Você, viu? Ok Vamos ver os trajes aqui Ó Eu tô com Ah, eu vou ficar daquele jeito aqui Eu tenho que Eu parei Ah, foda-se Foda-se Vamos dar mais Eu falei com você, ô piranha Falei com você? Tá falando com você? Ah Vai do cara do cara Falei com o passeio Pra poder ver Não é que eles não me matam Né? Pronto, tudo bem Vamos lá Tudo bem Tem um play aqui atrás Vamos lá É música feia, velho Eita, caralho Ah, tem um desloja aqui Vamos lá Entra na loja Opa, que é o estacionamento da loja Show Ótimo Bela baliza, hein, pai Tudo show Gostei Ok, maravilhoso Ah, hello Hello Fala, tudo bem? Tem pasta de flango aqui? Eu quero comprar Ah, eu quero comprar o quê? Quero comprar um maço de cigarro Isso Eu quero ficar loucão Que é isso que é chapato Ótimo Obrigado, hein? Como é que eu fumo agora? Comprei, como é que eu uso? Obrigado, cara Tá, como é que eu fumo agora? Você me deu o maço de cigarro? Você está vendo o maço de cigarro na minha mão? Você está vendo o maço de cigarro na minha mão? Ah, você não está vendo Ah, você não está vendo o maço de cigarro na minha mão? Eu vou comprar outro pra garantir Entendeu? Eu vou comprar outro pra garantir Comprei, sete dólares Como é que eu uso? O cigarro que eu construí Estados Unidos Caralho Tá, tô cheio Beleza Você está de sacanagem comigo Você está de sacanagem comigo Cadê o meu cigarro, brother? Vá lá, o Clem Vai falar, não é? Calma de volta Fica tranquilo O cigarro é caro O cigarro é caro O cigarro é caro O cigarro é caro Segura a onda aí Tá, não é? Não é que eu importo a mala no carro Ah, você fudeu muito O cigarro O cigarro é caro Não é verdade? Deixa eu ficar essa aqui Está aqui embaixo Espera aí Só um segundo Estava aqui embaixo Estava aqui atrás Ok Tudo bem Ah, shit Ai This is my favorite part, right here Let's go This is my favorite part, right here Let's go This is my favorite part Tudo bem, gente Eu tô um pouco nervoso porque Aconteceu um imprevisto, mas já liguei pra Odete Eu dou tiro pra polícia, explica muito direitinho Não, eu simplesmente Vim parar no hospital porque eu tive um acidente de carro Vocês viram Não, meu carro não tá no meio dos prédios Aconteceu realmente um acidente de carro Não posso fazer nada porque um acidente de carro acontece constantemente Eu queria somente um cigarro Tudo bem que eu tô um pouco machucado Eu queria fazer esse vlog aqui Assim, legal pra vocês E eu acho que eu conseguia Tentei comprar um maço de cigarro pra poder experimentar Tivemos aquele problema ali Mas daqui a pouco eu vou passar lá pra resolver com o seu Caetano Aquele cara ali que vocês viram Exatamente, é o Link O vlog de hoje vai ficando por aqui Depois, se vocês gostarem da série Eu volto aqui mais pra poder mostrar a nossa linda cidade Do Dois Santos É isso E uma viagem Hoje eu encerro aqui O vlog Nesse parque Maravilhoso Lindo parque Lindo Olha Maravilha ali Maravilhoso Tudo maravilhoso Ok Ficamos por aqui E espero que vocês tenham gostado desse vlog Quer sair aqui no carrinho Ah, posso entrar? Ah, show Pera aí Pera aí Filha da puta Que ópário Eu tô no trilho também Vamos botar Que é perigosíssimo Não finalizem Não finalizem vídeo de vlogs Na montanha-russa Tá bom? Então valeu Valeu Obrigado por assistir até aqui Se gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal E depois eu volto com mais vlogs Se vocês quiserem Valeu Tamo junto E Falou Falou Hehehe Até mais Não se esquece de se inscrever, beleza? Tô esperando aqui Você se inscrever Ah é Você se inscreveu? Fica aqui embaixo Isso Aqui embaixo Tô esperando, hein Você ainda tá aí? Vai se inscrever, cara Valeu Fui Tchau 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 Tchau